Nós agradecemos a vocês novamente a presença, agradecemos a quem nos acompanha pelo canal do Youtube e agora nesse momento nós vamos dar prosseguimento para as apresentações, as palestras, técnicas, no período da tarde. Então eu vou chamar aqui o nosso amigo, melipo amigo, doutor Ricardo, que é presidente da Associação de Meliponicultores do Estado de São Paulo, uma pessoa entusiasta, um grande pioneiro aí da meliponicultura, um grande batalhador, ele é funcionário da Rapa também, professor, pesquisador das abelhas, então um grande companheiro nosso. Por favor, Ricardo, venha pra cá, você é muito bem-vindo aqui com a gente. Estamos muito felizes com a sua presença aqui para receber os seus ensinamentos. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Alô, alô. Show. Obrigado, Osmar, sei lá. A apresentação é principalmente pelo convite, né? E pra mim é um prazer poder estar aqui hoje em mais uma comemoração, né? É uma data alusiva e às vezes a gente fica muito incomodado com essas datas comemorativas que só se lêem, que são lembradas em cartazinhos, nos grupos do WhatsApp, mas aqui a gente está tendo um exemplo de que a gente está fazendo algo concreto, né? Algumas ações concretas visando realmente a proteção desse ser que foi considerado, inclusive, pela ONU, né? Pela FAO, o ser mais importante do planeta, né? E infelizmente a gente não tem tido o devido cuidado com esse ser tão especial. Então, mas hoje, com certeza, todos aqui, abelhudos e carteirinha, abelhudos e abelhudas, não são pessoas que desconsideram as abelhas, né? Bom, a proposta de hoje foi que nós pudéssemos falar um pouco dessa questão das boas práticas, né? A meliponicultura, ela vem se desenvolvendo fortemente nos últimos anos. Pessoas estão se qualificando em técnicas, né, de criação. Então, a gente gostaria de ressaltar isso, né? Nós criamos abelhas. Criamos abelhas e abelhas são animais. Nós somos criadores de animais. Não interessa se são insetos, se são mamíferos, se são aves, se são regras, se são animais. E numa criação tecnificada de animais, a gente está fazendo uma atividade zootécnica. Então, a meliponicultura é uma atividade de produção zootécnica. Independente se ela vai ter uma finalidade para fins educacionais, para fins de conservação, mas o ato de criar as abelhas passa por uma premissa de eu ter conhecimentos técnicos para poder manejar essas abelhas e promover o seu desenvolvimento. E dentro desse contexto de eu pensar a meliponicultura ou exercer a meliponicultura para alguma finalidade de geração de renda, eu tenho que considerar algumas questões importantes. Se eu estou criando um animal e esse animal produz produtos especiais, que são produtos especiais da nossa biodiversidade, e esses produtos vão ser consumidos por nós, pelo ser humano, eu tenho que levar em consideração que não basta só cuidar da abelha enquanto conservação, ou não basta só eu cuidar da abelha para ampliar o meu plantel, saber multiplicar, mas eu vou ter que ter noções mínimas e básicas de como exercer esse papel na hora de eu for produzir. Boas práticas é algo bem estabelecido em outros setores, mas a gente percebe que na questão das abelhas, mesmo na apicultura, que já tem um longo caminhar, tem uma estrada muito mais antiga do que a meliponicultura, é um tema ainda extremamente importante e tem sido demandado de forma recorrente. Eu vou estar no final do mês em Paraná, no seminário Aria de Meliponicultura, mas a gente não está falando desse tema, então é importante que a gente tenha esse espaço para poder abordar essas questões que são importantes. Então aqui tem só algumas visões de onde tudo começa. Pode passar, o próximo. Primeiro a gente tem que entender, se a gente está pensando que um produto que está sendo produzido pelas abelhas, mas vai passar pelas nossas mãos, o que é esse produto? Que tipo de cuidados, que tipo de consideração eu tenho que fazer em relação ao que eu supostamente no futuro vou gerar renda a partir da sua comercialização? Então a gente tem que falar um pouco de qualidade. Só que qualidade também é um conceito bastante subjetivo, ele é amplo. Até nos próprios regulamentos que antes a gente tinha de identidade e padrão, antes era de identidade e qualidade. Esse termo caiu em desuso porque a gente precisa ter mais especificidade. Mas de qualquer maneira é importante trazer isso para vocês, que pode ser algo até um modo de ser, de uma probabilidade de qualificar algo. E os mais diversos serviços, objetos e indivíduos do latim qualitate. Mas essa qualidade, ela está envolvida, ela é representada no produto, mas na realidade ela representa um processo. Porque no caso do mel especificamente, e principalmente no mel das abelhas sem ferrão, se eu não tomo cuidado em etapas dessa cadeia produtiva, eu não vou conseguir, por exemplo, transformar erros de processos na hora que eu for no produto final. Diferentemente do leite, por exemplo, a gente usa esse exemplo que é bastante claro para as pessoas entenderem. Às vezes eu ainda tenho muitas questões na hora de tirar o leite da vaca, no local, na minha sepsia, mas se eu tiver esses problemas, esse leite vai para um laticínio, ele vai passar por um processo térmico de pastalização e vai deixar ele com aquela inocuidade que a gente precisa. Mas o caso do mel não é bem assim. Então a gente tem que realmente ter cuidado. E para a gente ter cuidado, eu preciso saber o que está errado e o que está certo. E se eu não souber, eu posso estar fazendo uma coisa que eu julgo estar correta, mas não, ela traz algum problema. Então eu deixei essas duas imagens, porque para algumas pessoas, talvez a imagem da esquerda de vocês pode ser qualidade. O mel direto do produtor, o mel puro, aquele mel que tem aquele puro creme de vitamina S, a vitamina da sujidade que fica ali naquele litro. Mas para alguns ainda treva essa imagem do mel ser o mel puro, o mel que tem litro. E aí a gente já tem visto que é exatamente o oposto. Esse mel que passou por processos de certificação, que passou por estruturas mínimas de manipulação, esse é o mel que eu vou ter que buscar. E não necessariamente aquele. Mas é uma questão cultural mesmo. Próximo. Para nós, que trabalhamos com a beira sem ferrão, para mim, isso é qualidade. É a gente enxergar uma melgueira, ou mesmo um sobreninho com o mel, e eu ter essa visão. Partindo, a pergunta é uma, em parênteses, se esse mel foi produzido em uma área que não teve nenhuma contaminação, por algum resíduo, se houve manipulação, o melhor mel é o que está aqui, o que está dentro do pote. O problema é a hora que um homem resolve querer tirar o mel desse pote. E aí que as coisas erradas podem vir a acontecer. Próximo. Então, isso aqui para frisar, né? Essa questão da qualidade, no sentido de diferenciação. Não se o mel é ruim ou se é bom. Mas a gente tem isso um pouco em noção, né? Hoje a gente tem produtos que têm muitas variedades, né? Então, às vezes a pessoa fala, a qualidade do tomate é aquela. Aí tem um outro que é para molho, o outro é para salada, né? No nosso caso, essa qualidade está aqui. Na nossa diferenciação, quem são as abelhas que produzem esse mel? Próximo. E aí destacar o seguinte, para nós, esse mel, primeiro, ele tem uma particularidade que o difere do mel produzido pela abelha africanizada, a amnibis melífera. Ele é armazenado em potes. Então, já existe uma grande diferença aí, porque isso vai impactar na forma com que eu vou, ou o método que eu vou ter que executar para tirar esse mel daí. Segundo, esse pote, ele é feito de cerume. E cerume é cera misturada com resina, com propres. E o mel tem uma propriedade que a gente chama de higroscopicidade, que ele absorve muito facilmente odores, umidade, tá? Então, esse mel, que foi produzido pelas abelhas, e foi armazenado em potes de cerume, onde existe o componente própolis, essas substâncias da própolis estão sendo passadas para o mel. Então, esse mel, por conta dessa biologia dessas abelhas, e da forma com que elas evoluíram para armazenar esse produto, que é o alimento delas, das abelhas adultas, gerou uma diferenciação. porque eu tenho realmente propriedades e funcionalidades oriundas dessa, vamos dizer assim, dessa composição. Porque não é só mais mel. É mel armazenado em cerume que, por sua vez, vai receber substâncias antimicrobianas presentes na própolis. Tá? Eu tenho uma diversidade incrível, então nós estamos falando de um dos produtos mais ricos da nossa biodiversidade. Porque se eu posso citar muitos exemplos, sei lá, uma fruta, um açaí, que é maravilhoso, mas no caso do mel, não é só mel. Existem centenas e milhares de meles. Porque nós estamos falando de um produto que está atrelado à fonte botânica que originou, né, o mel feito pelo néctar. Nós estamos considerando a espécie de abelha e nós temos mais de 300 espécies de abelha com diferentes comportamentos biológicos e nós estamos falando das questões geográficas. Então, se eu coloco todos esses fatores, dá para dizer que mel de abelha de ferrão é só mel de abelha de ferrão? É uma diversidade incrível. Eu posso ter a mesma espécie no mesmo local, no mesmo equiponário, visitando fontes diferentes. A gente está com um projeto ali no assentamento em Ogemirinha, ali no Vergel, de fazer um projeto de integração da meliconicultura com os sistemas agroflorestais e a gente fez um curso, uma etapa da nossa processo de capacitação e a gente abriu umas caixas de manda-site em duas colônias. E eu coletei o mel, o mel era esverdeado. Abrimos outra caixa e o mel era transparente. a mesma espécie, no mesmo lugar, na mesma época, visitou fontes diferentes. Então, essa diversidade é algo que é um desafio para quem quer avançar na questão da diferenciação, mas é um dos nossos maiores potenciais, porque a gente tem isso de forma natural. A gente está tendo que incentivar a abelha a fazer isso. Ela ocorre por conta de a gente ter esse grupo de abelhas diferenciado. Ele tem características sensoriais, peculiares, então ele tem mais quantidade de ave, então ele é mel, mas não é o mel de abos. É como você falar leite. Ah, mas leite de vaca é igual ao leite de cabra? Ah, mas você está falando de espécies diferentes. Não vai. Ah, mas as abelhas não são a mesma coisa? São abelhas, mas são espécies diferentes, mas mesmo quem conhece um pouco mais de leite sabe que se eu tirar um leite de holandesa é diferente do leite da Gers, em algumas características. Então aqui a gente tem algo muito especial, que a gente realmente deve avançar no conhecimento para poder trazer essa informação para o nosso consumidor, que a gente vai ver lá na frente, que a gente está formando. As pessoas não sabem o que é mel. Elas ainda não conhecem mel. e se elas não conhecem, como é que elas vão valorizar isso? A gente é que precisa fazer esse papel. Propriedades terapêuticas, porque sim, antes de tudo, eles são o que a gente considera como alimentos funcionais. Um alimento funcional, ele é funcional por algum motivo. Então, além de ele fazer a nossa nutrição, ele também traz outros ganhos para a nossa saúde, quer seja de equilibrar o metabolismo, quer seja qualquer outra coisa. Como a gente sabe que o mel, no caso, o mel das abeias sem ferrão, tem uma atividade antimicrobiana bastante interessante, ele sim pode ser decidido. Eu sei que o pessoal da agricultura tem uma certa restrição para a gente não ficar enfatizando que mel é remédio. Não. Eu acho que a gente tem que começar a fazer essa distinção. Eu tenho uma propriedade terapêutica e não estou querendo dizer que ele é remédio. Ele pode ser usado para algumas finalidades, por conta das suas propriedades, mas não porque ele é remédio. Mel é alimento. É um alimento de alta qualidade. Todo mundo deveria consumir dentro do seu consumo diário, porque ele tem uma série de propriedades que ajudam o nosso equilíbrio metabólico, entre tantas outras coisas. O mel lá atrás era usado para tratamento de ferida em uso tópico. Eu não posso dizer que ele tem essa propriedade que é o estímulo à epitelização. Não é uma propriedade terapêutica? É, mas ninguém está dizendo que ele é remédio. Bom, e por conta disso, ele, primeiro, por ser um produto especial, primeiro, porque nós somos muitos melicodores, mas a gente é muito, somos poucos diante da nossa capacidade de exercer atividade, a gente ainda tem, pode ter situações de que você tem uma alta procura, uma alta demanda por algo e você tem pouco produto a oferecer. Quem já ouviu algumas matérias de mel, já acabou ouvindo, o mel da abelha, nome popular, borá, o mel da emerina, por quê? Porque tem poucas pessoas criando, algumas pessoas acharam substâncias e características muito legais e começou a ter procura, e aí o preço aumenta. Então, isso é uma questão muito de mercado, mas eu falo assim, é de mercado, sim, mas a gente nunca pode deixar de desvalorizar o produto. Ele é um produto especial, ele é um produto único e ele tem que ter, sim, o seu valor e essa agregação que está intrínseca à sua característica. Aqui já dá um pouco de uma dica, tem algumas imagens do mel no pote, como a gente observa na colônia, e pelo menos dois métodos aqui de como eu vou tirar esse mel de onde ele está. Uma é o método de escoamento, que é a gravidade que age, facilita a sua característica biológica, física, porque ele tem mais água do que o mel de árvores, então é menos viscoso e um método básico de sucção. Eu vou sugar esse mel nesse pote. Pode ser de forma manual, pode ser do equipamento, pode ser de várias maneiras que a gente vai gostar. Próximo. Ah, mas eu já ouvi falar que tem gente que despreme. Por que você não colocou esse prêmio? Porque a gente não pode ensinar coisa errada. Mas pode, acontecer de eu ter uma melgueira que eu saiba que só contém mel e eu despremer? Pode, até pode, mas realmente é o método que mais traz uma alteração do produto, porque ele incorpora partículas que você não vai conseguir retirar apenas no processo de filtração. Você vai acabar incorporando partículas diminutas desse mel, você não tem um controle que ali só tem cerume, né? Pode ter outras questões, pode até ter surdidade, por que não, tá? A colônia não é um um meio hospitalar, tá? Tem lixeira lá dentro, a gente vê bichinhos andando, tem um monte de coisa ali, tá? Mas a gente não recomenda mesmo esse método da prensagem, porque ele pode realmente alterar as características originais do produto, tá? Bom, mas vamos falar de boas práticas, que a gente só falou, o Bruno falou de boas práticas. O que é essa tal de boas práticas, tá? Aqui eu citei um exemplo de boas práticas agropecuárias, eu quis deixar no geral para a gente chegar que às vezes até chama de BPA, que pode ser boas práticas apícolas, boas práticas das abelhas, enfim, tá? Mas nesse caso está a sigla de agropecuária. Então são utilizações de técnicas de produção que garantam a segurança dos agroalimentos nos aspectos de neoguidade e qualidade. Isso eu peguei de alguma definição de literatura, a gente pode ter outras formas de falar sobre isso. Mas de qualquer maneira, bem como a sustentabilidade do processo produtivo via procedimentos ambientalmente corretos são injustos e tal. Por quê? Lembra que a gente falou que é um processo e que eu não posso só olhar qual é o produto? Então as boas práticas elas podem ser ampliadas também aos processos e não simplesmente ao produto. E no nosso caso de mel, eu tenho processos, eu tenho etapas a serem seguidas para que eu atinja a posição de ter um produto mel ou para me consumir ou para me comercializar. Mas eu deixei esse exemplo porque é importante isso que às vezes a gente esquece muito do todo, a gente só foca naquela questão, eu foco só no mel. Eu esqueço às vezes do ambiente, eu esqueço às vezes de outras questões que podem sim interferir na qualidade do produto ou até na inocuidade do produto. mas eu também posso agregar protocolos de ações, a gente estava até falando sobre isso na reunião hoje, cadê o Joel? Mas quem estava na reunião da Câmara Setorial, que a gente está avançando, a gente pode fazer mais a lei, a legislação, a regulamentação, a gente sempre estabelece o mínimo, eu posso fazer mais do que aquilo. E esse mais é considerar questões que vão além do processo às vezes só produtivo. Por isso que eu quis deixar essa questão de às vezes socialmente justo, ambientalmente correto. Quem mexe com abelha não pode desconsiderar essas coisas. A gente se diz criador de abelha sustentável, aí as pessoas querem comprar caixa de madeira e não, que caixa você comprou, que madeira você lá e comprei é de louro, caneta, não, que criador, um burano, é maravilhoso, então onde está vindo essa madeira? Ah, está aqui do lado do Pará! E ela é certificada? A gente está ajudando? Opa, vamos olhar para isso também, tá? Não dá para só olhar para os nossos interesses, então considerar o todo integrar essa atividade com o seu meio com as abelhas é muito fácil a gente falar sobre isso, porque elas já estão integradas naturalmente ao meio mas essa questão de boas práticas se eu pudesse resumir é eu tentar fazer as coisas bem mas principalmente para garantir elas não adianta eu só falar que eu faço direitinho eu tenho que demonstrar isso para quem quer que seja próximo os mais vividos vão lembrar daquela propaganda lá garantia sou idiota né? garantia sou idiota não adianta eu falar isso eu posso ser uma pessoa super supimpa mas eu tenho que provar isso então bom, as práticas no caso das abelhas isso transcende um pouco a questão da abelha poricultura porque as imagens são da abelha poricultura mas são o que a gente chama de boas práticas de manejo como que eu vou imaginar ter abelhas instaladas aonde elas vão estar qual ambiente e que tipo de vamos dizer assim recipiente ou moradia ou receptáculo o que seja que essas abelhas vão estar morando só vai pra frente um minuto por favor que eu acho que ficou fora de ordem só pra me lembrar é ficou antes de falar da colmeia as abelhas vão ser instaladas em um local certo mas pode voltar não tem problema em falar da colmeia antes porque senão depois vai passando as abelhas que nós criamos elas são manejadas artificialmente elas vivem em um ambiente fabricado pelo óleo não estou considerando a abelha que foi retirada do tronco onde ela vivia na natureza foi levada para um local e a pessoa tem um manejo mesmo que seja rudimentar mas ele acaba manejando ele abre ele tira coisas mas vamos considerar o manejo em colmeias essa questão da qualidade da colmeia que aqui a gente poderia usar ver uma palavra um termo que poderia explicar essas imagens que palavras vocês pensariam quando você vê algo assim tudo do mesmo tamanho padrão mas assim isso é uma coisa importante é difícil para nós é muito difícil porque eu estou falando em diferentes espécies eu estou falando em diferentes culturas e diferentes regiões então é muito difícil a gente falar em padronização na vergonicultura mas a gente já avançou a gente já adquiriu algumas noções não é mais assim uma coisa que todo mundo bota já está aí numa colônia desse tamanho e uma urussura numa caixinha desse tamanho já tem uma noção de que pelo tamanho da beira ela precisa de um tamanho de colmeia mas essa questão da coordenização ela é muito importante quando eu vou fazer manejo e nós usamos muito essa troca de materiais troca de módulos eu faço multiplicação trocando peças e quando eu tenho peças de colmeia de diferentes tamanhos fica aquela aquela história que pode levar a orifícios pode levar a cavidade enfim a despadronização ela é algo que dificulta eu aplicar boas práticas então eu sempre vou buscar a padronização do meu material se vocês prestar atenção nos primeiros materiais que foram escritos lá atrás e que tinham recomendações por exemplo de você confeccionar com leias você ia ver que se recomendava às vezes um e meio dois e meio despertores até dois e meio mas muito era dois centímetros de espessura da madeira que vai fazer a colmeia hoje a gente já sabe que essa medida é pouca ela não é apropriada mais então muitos verdipontores que ainda tem abelhas alojadas em colmeias em que a espessura da madeira é pequena eles tem um risco maior de perder essas abelhas pelas questões ambientais por mais que eu faça como se faz às vezes muito lá no sul e Santa Catarina na hora que vem a geada pega as abelhas e leva tudo para mim de casa bota na sala na lareira e lá a parede é desse tamanho então hoje a gente já sabe que a gente tem que pensar em comércio com paredes no mínimo três 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 e meio para dar o que? uma maior capacidade de isolamento térmico para que ela não tenha gasto energético desnecessário porque se ela fizer isso além de ela para fazer isso produzir calor e energia ela consome mel e o mel se você for querer tirar o mel ela está comendo aquilo que você vai tirar não que você vai tirar tudo dela mas isso gera estresse então se a gente está falando de atividades zootécnicas eu não quero criar um animal que esteja sob estresse então padronização é algo bastante importante então qualidade de colmeia quantas vezes a gente vê pessoas perguntando ah, quanto custa essa? 100 quanto custa essa? 120 quanto custa essa? 200 ah, eu vou comprar de 100 mas por que você vai comprar de 100? ah, porque é mais barato gente a maior preciosidade que vocês têm são as abelhas é como você dizer que você leva a sua família para passar férias e você leva num carro tudo velho sem freio com pneu careca você não faz isso porque você a sua preciosidade é a sua família e as abelhas são as nossas preciosidades então economizar com colmeia é um tiro não pega a gente brinca tá? você pode arriscar perder aquela coluna porque você preferiu não gastar tanto com uma colmeia então lembre disso a gente não fica trocando colmeia toda hora trocar uma colônia de local é algo extremamente estressante para ela e requer conhecimento técnico então a gente não fica fazendo isso toda hora então uma colmeia que eu vou colocar uma colônia que vai durar dois anos eu vou em dois anos eu vou ter que passar por isso se eu pudesse usar uma colônia uma colmeia de qualidade que ia durar dez anos eu não colocaria essa colônia exposta nessa situação tá? próximo então eu escolhi a melhor colmeia estou com as minhas abelhinhas e vou montar o meu mini ponário o local de instalação das colônias abelhas sem ferrão aqui vai ter algumas imagens tá? o que vocês acharam dessas imagens? tá legal? tá arrumadinho? tá bonitinho? tem padrão? tá tudo da mesma altura tudo com telhadinho tá legal? todo mundo achou legal? legal sabe o que tem aí que muitos não estão prestando atenção? vocês estão vendo o tamanho da tábua de suporte da colmeia? é praticamente do tamanho da colmeia certo? então eu meu helicultor vou chegar pra fazer manejo nas minhas colônias vou levar o meu formão eu vou levar peças eu vou levar sei lá se vinho eu vou levar coisas pra fazer manejo chego nessa colmeia o que que eu faço? pego e vou começar a botar as coisas no chão né? porque não tem lugar pra botar nada e esse é o preceito das boas práticas as abelhas estão na natureza elas estão em contato com todo esse microcosmos existem micro-organismos só que ela não está no chão então tudo que eu for usar principalmente formão peças que vão entrar em contato direto com a colônia eu não posso botar no chão eu não posso tirar uma peça de cima uma melgueira e eu quero olhar o ninho e eu não tenho onde botar vou lá e boto no chão porque eu estou levando uma possibilidade de contaminação que antes não existia então esse tipo de situação deve ser evitada porque é difícil pra mim fazer aplicação de boas práticas alguém pode dizer não mas eu pego e levo o meu banquinho e boto do lado maravilha você tem a noção de que você não pode fazer é colocar as coisas no chão como você resolveu isso foi de você então não existe um modelo a ser seguido e é só uma solução é aquela história eu preciso saber o que é errado pra poder saber evitar como eu vou fazer pra isso não acontecer aí é uma liberdade existe cada um agora a pessoa que vai ficar andando com um banquinho pra tudo quanto é lado uma coisa dela sempre fala uma coisa é fazer manejo de uma colmeia uma coisa é fazer manejo de 10 vai fazer de 100 vai fazer de 200 vai fazer de 500 vai fazer de mil ah ninguém tem mil colônias de abelhas quem conhece alguém tem mil colônias de abelhas Maurinho nosso colega existe viu gente não é conto não não é papo de meio por e com por tem pessoas que estão se capacitando estão investindo e tem realmente uma visão de uma atividade isotémica produtiva nada contra quem tiver suas 3 4 cachinhos já está aí na sua casa não tem problema algum pelo contrário está fazendo um serviço fundamental as abelhas estão prestando serviço ecossistêmico você está ajudando a conservar só que tem gente pensando de outra maneira então é possível assim então lembre que manejo tem muito a ver com dimensionamento uma coisa é o manejar uma placa outra coisa é o manejar sem placas então esse eu só deixei para mostrar que aparentemente está tudo certo mas tem essa questão que a gente tem que prestar atenção em ter espaço no cavalete ou no suporte onde as abelhas muito alojadas para que eu coloque peças aquele que eu vou usar formão caixas um equipamento a minha maninha o que seja aqui a mesma coisa está tudo bonitinho tudo pintadinho pensou em várias questões visuais mas desconsiderou algum preceito básico mas às vezes é desconsiderado porque não conhece não porque ele quis fazer errado é porque ele não sabia então é importante a gente poder falar sobre isso próximo essa é a mesma coisa isso aqui é uma uma integração de manipulatura com o sistema agroflorestal que a pessoa já tem essa noção de de manejo porque ele vai ter que ter otimização do tempo que ele vai estar tendo que gastar ali para fazer manejo para fazer revisão para fazer verificação monitoramento então se eu tenho naquela outra aquele outro dimensionamento isso não tem a vez com boas práticas tá gente não estou vendo as aparências que é tudo de forma aleatória que eu uso espaço de forma aleatória não tem problema não está errado deixe que você não coloque alvados um de frente para o outro e tudo mais mas é que eu gasto mais tempo fazendo manejo andando de forma aleatória do que numa situação linear onde eu vou simplesmente e eu gasto menos energia gasto menos tempo então eu estou otimizando o meu tempo porque fazer manejo com muitas colônias requer tempo tá mas esse é o mesmo exemplo de que foi pensado a questão de proteção contra invasores nesse caso formigas então estão em um cavaleiro de cano de PVC tem uma proteção física ali tá a altura deve provavelmente estar numa altura da que a pessoa tem né onde vai eu falar que tem que ter uma altura padrão se aí vai o meu colega de dois metros vai uma outra colega de mais cinquenta são coisas diferentes né tá mas desconsiderou essa questão de que eu não tenho suporte com tamanho adequado próximo uma outra forma de eu fazer é o que a gente chama de abrigos coletivos tá é uma estrutura única pra abrigar várias colônias de abelhas na mesma estrutura tá o que tem de certo de errado entre elas o cavalete individual o cavalete coletivo o abril coletivo nada tem de errado são só diferentes formas de você montar o seu equiponário mas esses aqui eles conseguem agregar algumas situações que são boas pra aplicação de boas práticas tá próximo esse é um abrigo que a gente tem lá na Embrapa meio ambiente em Jaguaruna aqui outros dois exemplos e eu coloquei esses exemplos ali vocês veem duas prateleiras não é? e aqui a pessoa quis aproveitar mais espaço e fez três prateleiras não fez? não naquela altura da primeira prateleira se a pessoa mesmo que seja baixa de baixa estatura ela vai estar numa posição difícil de manejo porque ela vai estar trabalhando arqueada então a gente pensa em boas práticas de manejo a gente considera o bem-estar animal a segurança do produto a equidade do produto mas eu também considero a qualidade e a saúde do manicomotor eu faço parte disso tá? então tanto a prateleira de cima que está bem próximo ali do telhado como a prateleira de baixo elas estão em alturas que vão dificultar o meu manejo e podem me levar a ter posições que não sejam boas para a minha saúde ali vocês estão vendo que a pessoa na prateleira de baixo está com uma altura que ali a pessoa está ok mas a de cima para ela tirar aquela caixa de cima ela vai sofrer um pouco se a gente considerar espécies grandes que a caixa é pesada com mais de 10 quilos você ficar tirando 10 quilos da sua cabeça e passar é complicado faz isso uma vez faz isso 100 vezes você vê no dia e o outro ali está usando telha de amianto fibro-cimento e as caixas estão bem próximas dessa telha essa telha ela não tem um bom isolamento térmico né então essas caixas vão estar recebendo uma temperatura um calor muito diferente da caixa de baixo que isso pode levar também a alguma questão não ideal em termos de conforto térmico então assim só pensar que é um abrigo coletivo e fazer prateleira eu resolvi as coisas não não é bem assim vou ter que levar em consideração algumas coisas próximo aí esse aqui é um esquema daquele abrigo coletivo que a gente fez lá no Embrapa e que ele nada mais é do que tentar fazer esse olhar do que pode ser melhorado em termos de manejo e o que pode ser evitado em termos de manejo errado tá isso aqui não está flutuando no ar é como se fosse essa esse retângulo de marrom é como se fosse o solo tá é só pra mostrar que os pilares estão entrando na terra tá bom e os pilares são feitos colocados em um cano de PVC próximo e aí nessa visão o que se tem é isso eu tenho um corredor onde as caixas estão alocadas em prateleiras mas o alvado tá virado pra fora então eu não tenho nenhum fluxo de abelhas se atrapalhando né todas elas estão viradas pra fora enquanto eu tô manejando eu manejo pelas costas do colmeia sempre pelas costas esse seria o meu ideal algo a ser seguido ah então você tá querendo dizer que se eu botar as prateleiras aqui na parede como é muito comum né todo mundo tem as suas quintais tenta de espaço faz isso mas eu fico de frente pra coluna né e isso atrapalha o alvado as abelhas estão chegando o tempo todo e isso gera um estresse se eu puder evitar maravilha então uma forma de evitar essa mas principalmente na questão de boas práticas o que a gente conseguiu considerar aqui é a instalação nessa bancada uma bancada de apoio então onde eu chego com os alimentadores eu chego com a alimentação eu chego com peças que eu vou ter que manejar eu tenho base de apoio pra trabalhar e quando eu vou trabalhar numa colônia se for um manejo um pouco mais intenso que eu tenha que ficar com ela aberta tem que fazer algum monitoramento tem que olhar ninho eu tiro ela da onde está boto na bancada de apoio e mexo sem interferir nas outras abelhas então quem já teve oportunidade de ir lá e fazer alguma atividade que a gente já fez vê que a gente fica ali falando um monte de gente e parece que não tem nenhuma abelha porque elas estão todas voando pelo lado de fora então é uma forma de a gente causar o mínimo impacto tá questão de altura que eu falei depende muito da altura do manipulador não pode ser nem tão baixo que possa ter algum acesso de predador nem tão alto que dificulte o meu manejo tá bom? próximo estamos nas boas práticas de manejo pensamos nas colônias pensamos no local de instalação bom pensar em nobilidade de produto eu não vou fazer um melibonário perto de um ambiente que possa ser uma fonte de contaminação um lixão uma fábrica por isso que a melibonicultura urbana ela não pode nunca esquecer que ela está no ambiente urbano e o ambiente urbano tem poluição né tem poluição do ar tem poluição sonora tem poluição mas de qualquer maneira eu considero sempre que o local não gerou nenhum tipo de fonte possível de contaminação aqui a questão dos meus utensílios o que eu vou usar para manipular as minhas coléias porque dentro dali eu vou abrir e vou inserir um utensílio esse utensílio não pode ser qualquer um porque se não eu estou levando a também uma possível fonte de contaminação isso daqui é uma foto de uma caixa de manejo de um melibonicultor de São Paulo ele residia em Franca quem o conheceu era o Marco Pignatari quem conheceu alguns conheceram ele era um grande exemplo naquela época ele não reside mais no Brasil de uma pessoa que realmente via a melibonicultura como atividade produtiva com finalidade de produção zootécnica e pensava nos detalhes pensava na questão da padronização dos comércios pensava na utilização do trabalho então ele tinha tudo organizado os alimentadores o que ele ia usar dentro do copinho ele não pegava qualquer coisa do chão e botava então esse tipo de cuidado demonstra que a pessoa tem a noção básica de que eu preciso ter cuidado para trabalhar para a mesa próximo então aqui vocês estão vendo vários exemplos várias fotos com várias pessoas abrindo colônias eu tenho uma pessoa lá com facão eu tenho uma pessoa com chave de fenda eu tenho uma pessoa com canibete eu tenho uma pessoa com formão eu tenho aquela pessoa que está com uma uma vestimenta de proteção né mas a posição dela vocês estão vendo a posição que ela está então aqui é um um pouco de coisas que a gente vê no dia a dia e que não necessariamente devem ser seguidas então a pessoa está ali vai abrir a caixa ela pega qualquer coisa que ela tem e vai abrir a caixa e vai abrir o invólucro então eu não sei se esse instrumento foi usado para abrir um saco de fertilizante eu não sei se ele estava no chão e se tivesse numa mesa que fica lá no eu não sei o que passou ali não sei de nada eu simplesmente pego até a primeira coisa que me veio e tenho contato com as abelhas quando eu for fazer manipulação de coleta de mel toda a minha os meus pensílios tem que ser previamente higienizado e tem que ser de preferência destinado só àquela atividade bom, mas você está dizendo que eu tenho que ter um formão para esse outro formão para outro nossa até parece que eu estou dizendo que você precisa ter muito gasto para ter duas coisas diferentes não, você não precisa ter dois formões mas se você for fazer a coleta de mel você for abrir os potes esse seu formão de manejo de uso ele tem que ser previamente higienizado ele não pode estar incrustado de cera de pródata de sei lá quanto e que fica lá pendurado lá no mel e para ser higienizado ele tem que ter um material que permita a correta higienização então a gente recomenda que esse formão seja de ácido oxidado por isso que a gente fala, não é uma frescura é porque a gente sabe que essa falta de cuidado pode levar a contaminação então aqui fica esse exemplo próximo aí eu coloquei coloquei minhas abelhas em um local de equastra uma colmeia boa instalei elas corretamente elas estão em um local que permita que haja recursos naturais suficientes para que ela colete armazene tenha a quantidade necessária para o seu desenvolvimento e ainda tenha um excedente que é esse que eu vou tirar para mim então considerando tudo cheguei nessa etapa vou colher mel aí a gente vê essas coisas do lado esquerdo o cara com a faca mulher dá a faca aí não é aquela faca boa de ponta aquela que ela tinha feito o bife picadinho lá pegou a mulher sem cuidado nenhum sem pré-higienização e vai começar a fazer coleta ali a pessoa tem noções de boas práticas porque ela está considerando touca protetora ela está usando máscara está usando luva luva é algo que a gente pode debater que não é totalmente necessário tem situações em que ela gera uma impossível fonte de contaminação porque a pessoa que usa luva látex já usou há algum tempo percebe que sua sua mão então aquilo pode suor mentindo mel então nem sempre a luva é o melhor se eu fizer a correta higienização das mãos eu estou fazendo o correto não é todo lugar que você está no hospital que todo mundo está usando luva só em algumas áreas mas eles estão o tempo todo fazendo higienização das mãos né do lado embaixo né então tem uma melgueira um melgueirão que a gente chama tem melgueirão na meliporicultura também viu não é só na apicultura não essa é uma prática bastante comum lá no norte e eu tenho ali a própria cavalete tem uma estrutura que fica ao lado que a pessoa encaixa para servir de base para ele colocar aquele aparelho que está fazendo a sucção do mel tá e ele está com luva eles estão com com touca com máscara então provavelmente tiveram noções de boas práticas tá isso não quer dizer que possam acontecer coisas que a gente não controla vocês estão vendo que isso está sendo feito aonde? numa sala numa casa onde está sendo feito isso? ao ar livre então ao ar livre eu não tenho todo o controle em termos de vento de sujidades então eu tenho que ter mais cuidado ainda o nosso sistema de vamos dizer assim gente utilizar o sistema de sucção ele é algo que nos ajudou muito nisso porque é praticamente um sistema fechado eu abro o cote vou inserir a canícula de sucção e esse mel não tem mais contato nenhum com o ambiente externo ele já passou pela canícula vai para o reservatório e pronto ele está fechado é diferente se fosse no caso de um mel de árbitros que eu não tenho como fazer isso eu vou bater eu vou fazer outra coisa próximo aqui também demonstrando esses aspectos de considerações com boas práticas ali é um sistema que foi primeiro idealizado propagado ali no Maranhão que era realmente montar essas tendas de apoio nessas tendas as pessoas tem mesa de apoio estão sentadas e as melgueiras ou até mesmo as colônias são levadas para esse ambiente ao lado do melicotário e é lá que é feito a extração então é um ambiente que procurou controlar um pouco mais das situações que se eu não faço isso eu não tenho como controlar e ali como é mel in natura eu acompanhei isso o mel era retirado depois era colocado numa embalagem intermediária e ficava uma geladeira de sopor sob refrigeração até ir para o local final de acondicionamento ali se tentou fazer isso pensando em um módulo com meia eu tentar isolar a área da melgueira para que eu pudesse fazer a sucção sem ficar preocupado de poder ter uma movenda uma sujidade que pudesse acabar caindo ali na melgueira normalmente quem faz instala colônias às vezes busca o que? sombreamento natural né? é o mais comum que a gente veja milionários sobre a copa de árvores e podem cair folhas eu estava na fila do yakisoba fui agraciado com líquidos da natureza não pode acontecer? então é uma coisa que a gente leva em consideração aqui é só um exemplo de um aparelho de sucção mas que é manual então assim tem muitas coisas que já foram usadas tem muitas traquinanas que a gente brinca mas hoje o que se mais utiliza é um aparelho de finalidade hospitalar mas que ele pode ser perfeitamente utilizado para manipulação de alimentos porque ele é totalmente higienizado cria um sistema fechado de sucção e é um aparelho relativamente com custo baixo leve mas só que demanda energia elétrica tá? mas nem tudo é perfeito mas tem os aparelhos manuais depois vai ter outras fotos próximo ali o pessoal fazendo um envase né ou na verdade era a rotulagem isso aqui é um resumão da ópera é como da onde começa toda a nossa história eu tenho uma colmeia no meloconário eu vou proceder com a coleta do mel eu posso fazer a coleta por sucção direta na colmeia eu posso fazer a coleta de melgueiras então a coleta se eu for coletar a melgueira ela tem que ser acondicionada numa caixa plástica de material tóxico com tampa pra que depois ela seja levada pro local onde esse mel vai ser extraído eu não fico transitando com a melgueira e boto no banco do carro ou na caçamba da camionete não eu tenho que colocar um ambiente fechado controlado previamente higienizado e de preferência apenas pra essa finalidade eu não vou guardar o sapato e depois eu vou botar a melgueira porque lembrem que mel é altamente higroscópico então ele pega cheiros tá então duas formas o acondicionamento nesse caso é da melgueira essa caixa plástica isso é um exemplo não precisa ser transparente mas existem hoje já no mercado bastante materiais aí que permitem que a gente faça esse acondicionamento intermediário da melgueira pro seu transporte até o local onde esse mel vai ser extraído no caso da sucção eu já tenho um recipiente intermediário onde esse mel fica sendo armazenado até ele passar pelo restante do processo depois eu tenho o transporte a descarga ainda mais é eu levar esse mel onde ele vai ser extraído uma vez extraído quer seja por sucção quer seja por processo de gravidade ou escoamento ele necessariamente tem que passar pela etapa de filtração tá então eu vou usar peneiras materiais de preferência de aço inox existe uma um debate né interessante eu sempre acho que é bom a gente ter divergências pensamentos diferentes de por que eu não posso usar a peneira que é usada pra coar leite aí o pessoal aí depois da 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 parte de sanidade vai poder explicar porque eu não posso mas normalmente para mel foi estabelecido que todo equipamento que vai ter contato direto com mel seja de aço inox mas as embalagens muitas vezes são de plástico então a gente tem que olhar pra isso a gente tá sempre evoluindo sempre pesquisando e vendo coisas né então é algo a ser colocado tá mas filtração ela tem uma uma finalidade apenas exclusiva de tirar partículas maiores de sujidade tá é só isso eu não posso parar aí próximo filtrei o mel tirei aquelas partículas que eventualmente caíram de cerume um pedaço de madeira qualquer outra coisa que passou quem faz coleta de mel em aparelho de sucção sabe que você praticamente não tem isso às vezes acontece você aspirar um pedacinho do pote até uma beira acontece né pós-filtração eu tenho um processo de decantação que esse mel tem que ficar em repouso para que as partículas que passaram no processo de filtragem por diferença de densidade vão se separar elas vão migrar elas vão fazer um deslocamento como o mel é um produto que tem a densidade relativamente alta essas partículas vão tender a subir nunca decantar vocês podem ver que sei lá um armazenamento de uma água que tem sujidade a sujidade desce pro fundo porque a água a densidade dela é menor no mel ao contrário as partículas vão subir por isso que decantador a boca diz que a mente é sempre embaixo então eu vou ficar com essa camada em cima então decantei vai depender muito de condição do meio ambiente vai da região da quantidade de mel uma coisa decantar um litro outra coisa decantar cinquenta vai depender até da característica do mel se ele é mais denso se ele é menos denso então a gente diz que tem pelo menos 48 horas para esse mel descantar descantar descansa aí eu tenho uma base então decantei do decantador ele vai ser envasado pode ser envasado numa embalagem a granel porque ela vai para um entreposto onde vai continuar o processo de beneficiamento ou ela pode ser envasada numa embalagem final para consumo tá se ela for um entreposto você pode fazer esse envase numa unidade de extração não é considerado o local para você fazer o envase final sim o envase intermediário tem o processo de rotulagem então temos aqui um exemplo de um rótulo depois eu entro em detalhe disso processo de armagenagem então eu tive todo o cuidado todas as etapas aí eu pego e coloco esse material esses baldes o que seja num ambiente que tem outros produtos tem produto de limpeza tem bota na dispensa onde tem pó de café aí vocês vão ter um mel com saborificado de café porque ele vai pegar o odor disso então armazenagem o local de armazenagem também tem premissas que considera a questão das boas práticas o uso de palas nunca bota de chão enfim eu vou entregar os detalhes depois a distribuição então armazenei a granel nesse caso vamos fazer a distribuição vai para o entreposto vai fracionar vai botar na embalagem final e vai para a exposição quantas vezes a gente já não viu todo esse processo sendo feito e o mel fica exposto num lugar que toma sol das duas da tarde até as quatro da tarde toma aquele sol que ninguém quer ficar ali naquela prateleira todo mundo vai para o fundo do lugar e fica na sombra e o mel está exposto ou o mel está exposto junto com produtos que não podem estar junto ou em condições extremamente úmidas que você chega e percebe o nível de umidade é alto então o local também tem que ser considerado próximo vou pedir para que eu os marquinhos não tem mais um copo que não há uma olhada assim acho que eu aberto o outro obrigado só um minuto ou de protecação ou boas práticas agropecuárias ou boas práticas abícolas ou boas práticas de manejo tudo tem a ver com todas as etapas no campo aquilo que eu tenho que ter cuidado no produto enquanto ele está no campo quando ele vai para uma estrutura para um ambiente a gente chama boas práticas de higiene as boas práticas é um exemplo assim olha as boas práticas dizem que você precisa fazer a higienização correta das mãos isso é boas práticas o procedimento prático de higiene operacional o tal do PPHO ele diz como você vai fazer essa higiene das mãos com o que que você vai usar e em que frequência e normalmente permite o registro aliás tem que ter o registro de que eu fiz aquilo então lembra no começo boas práticas é aquele compromisso de eu fazer as coisas bem mas eu consegui dar comprovação disso então o PPHO é o complemento das boas práticas eu tenho as noções de boas práticas mas os PPHOs eles escrevem os processos como que eu tenho que me aplicar as boas práticas em cada das etapas entenderam a diferença? então assim ah eu faço boas práticas normalmente quem vai ter vai ter que ter um manual de boas práticas vai ter que ter um manualzinho que vai falar exatamente isso olha aqui eu lavo as mãos aqui tem uma área sanitária aqui tem uma isso eu faço isso eu armazeno ali é o livrinho básico mas o registro de como que você faz aquilo então nos PPHO tá? a gente tem essa ilustração é só pra mostrar que a gente tem perigos físicos então quando eu falo de sujidade pedacinho de abelha pedacinho de cera é perigo físico caiu algo que não é mel tá? eu tenho perigo biológico eu coloquei a pelveira no chão ela tem contato com algum tipo de micro-organismo algum tipo de fungo que não tinha ali que pode levar a algum tipo de contaminação ou adulteração alteração da característica original e eu tenho perigo químico então as abelhas visitaram uma área que foi previamente recebeu uma aplicação de agrotóxicos e elas se contaminaram e levam nisso e aí se elas não morrerem mas esse resíduo pode estar indo no mel e eu tenho uma contaminação química tá bom? entenderam essas diferenças aí? próximo então essas boas práticas de fabricação são as medidas que tem por objetivo estabelecer os requisitos essenciais de higiene isso no geral alimentação de alimentos e escrever-os para que podam ser conhecidos e seguidos tá? aqui diz que o âmbito da aplicação engloba toda a cadeia alimentar desde a colheita produção e comercialização então todas as etapas quando não sei se vocês sabiam dessa história mas teve um ano que o nosso mel foi embargado a gente não podia mais exportar mel do Brasil porque ele recebeu um embargo tá? então a gente tinha que demonstrar que não que a gente fazia as coisas corretamente e que não tinha nenhum problema de resíduo foi em 2001 tá? naquela época a gente buscou mecanismos para tentar solucionar esse embargo um deles foi a criação de comissões comissões de estudo na BNT para fazer normas técnicas para trabalhar com a questão da normalização e uma outra foi promovida pelo SESI que fazia na época a gente tinha um programa no Ministério da Agricultura que chamava PAES tá? é o Programa de Alimento Seguro tá? e a gente fez o PAES-mel que foi denominado como PAES-mel então a gente trabalhou com os consultores do SESI na época fizemos treinamentos fizemos todo o material de orientação criamos todos os requisitos de controle de perigos todos aqueles perigos que vocês estão imaginando e fizemos treinamento e os entrepostos aplicaram esses conceitos eu lembro bem na época a gente fez uma reunião com o secretário da sanidade com o ministro e a gente apresentou o projeto e o ministro olhou para o secretário e falava assim por que a gente nunca fez isso para a carne porque a gente estava recebendo tanta coisa qual foi o diferencial que a gente considerou desde o campo até o entreposto até a expedição do produto a gente não considerou só o entreposto só na unidade de processamento a gente fez toda a cadeia então isso ajudou muito para que a gente pudesse demonstrar que primeiro para o nosso não tinha problema foi outra questão mas a gente tem esse material esse material está para download gratuito vocês baixaram está livre na internet coloquem lá Pazmel vocês vão ter tanto o manual de segurança e qualidade como o caderno de campo e o manual de boas práticas são três materiais próximo poderia até ter deixado uma fotinha para vocês eu vou estar manipulando o produto que vai ser consumido eu vou ter que considerar a minha higiene pessoal antes de tudo eu tenho a questão da consideração das vestimentas a questão da minha higiene corporal e a questão das práticas não sanitárias na higiene pessoal eu vou estar limpo eu vou estar higienizado eu vou estar dentro de uma unidade para manipular produtos que vão ser consumidos alimentícios e para mel a mesma coisa eu tenho que estar com o uniforme completo então a questão da vestimenta ela é importante são materiais descartáveis próprios para esse tipo de finalidade e tem que estar limpos mas como eles são descartáveis normalmente a gente tira da embalagem ou usa depois joga fora questão de touca de cabelos protegidos questão de unhas cortadas e limpas isso tem a ver com a higiene pessoal barba feita pode parecer toda uma bobagem isso gente mas tem a ver com a questão da segurança de eu não querer levar nada estranho que um mel não tinha nem que seja um pelinho de barba então aqui é só um cartaz que normalmente se usa que todos os cuidados aqui descritos devem ser observados pelos funcionários administradores visitantes quem aqui já visitou algum entreposto de mel vou falar de mel porque a gente está falando de mel vou ficar citando outro exemplo normalmente o que se faz é o que? você tem que botar o protetor no calçado você bota mesmo que você esteja distante da área você só entrou no local para você entrar você tem que ter esses cuidados a gente fez um naquela época eu estava eu entrava no Terezinha no Piauí a gente fez um grande processo de treinamento numa região muito produtiva de agricultores no semiárido do Piauí que era Simples de Mendes e depois quando a gente via lá nos lugares o dia de Colimé era o dia da festa a comunidade inteira estava lá toda a comunidade os cachorros os braços estava toda a comunidade dentro do local quando depois que a gente passou fizermos até um processo de capacitação a gente chegava lá e queria ver não todo lado a mão não espera que tenha aqui a vestimenta então assim eles conseguiram incorporar realmente essas práticas de cuidados de higiene operacional tá próximo então isso daqui é aquela história normalmente é exigido que você tenha a área de higienização de mãos e que nessa área tenha um cartaz que faça a indicação de como você deve lavar as mãos todos nós que estamos aqui passamos pela pandemia então ainda bem muitos não conseguiram mas a gente ouviu falar muito disso como realmente fazer higienização de mão que a gente quando lava a mão a gente não sabe que não higienizou a mão a gente só lavou a mão higienizar é outra coisa é um monte de movimentos são vários movimentos para você ter essa higienização na mão depois que eu higienizei tem a questão de enxágue da secagem com papel toalha e você faz a aplicação do álcool gel próximo então assim aqui eu falei das vestimentas a lei da higiene corporal e tem essa questão das práticas não sanitárias e isso é muito comum que a gente observe a pessoa até fez tudo correto mas as vezes ela está gripada tosse ela espirra tá ela sei lá então assim pessoas que tem estão com uma condição física que está com o nariz escorrendo está espirrando está tossindo essas pessoas não podem estar em equipe de manipulação elas tem que estar fazendo outras tarefas que não sejam aquelas então prática sanitária por incrível que pareça são muito comuns a gente observar a pessoa realmente esquece que está manipulando mel enfia o dedo na orelha faz umas coisas entre outros lugares que ela pode botar o dedo também próximo bom eu pensei em mim no manipulador na vestimenta na minha higiene entrega no meu comportamento compensado agora nos equipamentos e utensílios então toda a higienização era feita com materiais de nerds detergentes neutros né uma coisa é fazer a higienização do outro equipamento outra coisa é fazer a sanificação ou a sanitização os dois termos estão corretos vocês vão achar os dois na literatura tá bom a limpeza de equipamentos ela é feita com aplicação de detergentes que tem a finalidade de tirar as sujidades é o lavo né e vou tirar a poeira vou tirar o pó vou tirar um resto de sei lá de alguma uma cera vou tirar o que eu consigo ver a sanificação não ela é feita imediatamente após a higienização mas ela vai ter um objetivo uma aplicação de interferir nessa possibilidade de presença de micro-organismos tá então são processos que se complementam e que são necessários de ser efeitos os dois não é só lavar bem e não é só também não lavar e já querer passar o álcool porque eu estou pulando etapas tá bom próximo então assim a sanificação ela não corrige falhas de processos anteriores se eu não lavei previamente se eu não higienizei previamente eu posso ter problemas aqui é um exemplo sabe tem outras coisas mas eu deixei algumas coisas só pra vocês entenderem que eu tenho diferentes ações eu posso ter agentes físicos que pode ser calor uso 3 milionetas ninguém na prática faz isso no dia a dia pra manipulação beneficiamento de mel tá a gente vai usar agentes químicos mas eu deixo aqui um exemplo que existe tá agentes químicos são os compostos colorados então aqui está o nome o colite de sódio mas se vocês tiverem a famosa água sanitária não vou dar o nome da marca né é como a outra da palha de aço mas é isso é nada mais é do que isso eu vou então eu vou ter água sanitária eu vou fazer a diluição e é um agente sanitizante é um agente sanificante tá essa solução alcoólica 10% também pode ser usada compostos de odados são mais complicados mas também são passíveis de serem usados próximo nos nossos PPHOs eu vou ter uma série de olhares de como que eu vou tá fazendo esse controle uma questão da potabilidade da água eu vou lavar os equipamentos eu vou lavar o ambiente mas a água tá contaminada então eu não tô lavando eu tô contaminando então eu tenho que entender a qualidade da água eu tenho que considerar a higiene da superfície de contato com o produto prevenção de contaminação cruzada isso é feito com procedimento de definição das etapas que são seguidas e da própria desenho arquitetônico do local onde eu estou tá muitas vezes eu posso fazer tudo muito bem mas o desenho não permite que eu faça me leva a ter contaminação cruzada vocês vão entender como a planta enxergue pessoal identificação e estontagem adequada dos produtos tóxicos ou seja produtos que eu vou usar para higienização produtos que eu posso usar de repente para controle de pragas que eu tenho que ter a saúde dos operadores aquilo que eu falei e esse controle integrado de pragas tudo isso daqui vai ser considerado quando eu tenho um ambiente uma estrutura pensada para fazer uma repolação de alimentos e no caso desse do mel ou de outros produtos aí das abelhas sem ferrão próximo sem ferrão ou com ferrão isso aqui é um projeto padrão foi algo que a gente desenvolveu na época lá no Piauí e serviu de exemplo para muitas comunidades que era um modelo mínimo para que a gente pudesse ter um ambiente que eu consiga fazer a aplicação de boas práticas inclusive nessa consideração de não permitir contaminação cruzada ou seja a matéria-prima entra para um lugar e ela passa pelos processos dentro da estrutura e sai pelo outro lugar ela não fica voltando dentro da própria estrutura ou seja ela entra com a matéria-prima faço aqui a extração invaso e guardo depois no mesmo lugar posso ter voltado e não considerei isso aqui são quatro compartimentos a recepção isso aqui era para a agricultura mas serve diretamente para a agricultura aliás uma estrutura uma famosa casa do mel que já está certificada ela pode ser perfeitamente utilizada para fazer manipulação dos produtos da mercenagem não desde que eles venham dentro dos registros e da certificação não precisa ter uma estrutura própria para um próprio da outra posso fazer a mesma estrutura próximo aqui o quadrativo vocês entenderam que são paletes né entenderam não era tapete não gente bom características gerais da construção vou passar bem resumido porque isso é óbvio com alguns detalhezinhos mas eu tenho uma necessidade de fazer delimitação da área encalçamento do entorno revestimento de piso de paredes deve ser lavado impermeável muitas pessoas sempre falam ah que eu preciso botar azulejo não 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 é isso que se exige mais isso já caiu por terra até azulejo tem uma questão do rejunte pode ser uma possível fonte de proliferação então não é que o azulejo é a melhor coisa do mundo ela é permitida óbvio mas não precisa ser isso ele precisa ser lavado ele precisa ser higienizado não posso lavar a parede depois eu vejo que está tudo descascando né forro portas e janelas de material lavado impermeável é a mesma coisa então não é que precisa ter laje eu posso ter um forro de PVC desse que seja higienizado não tem problema algum tá torneira de acionamento automático esse é talvez um dos erros mais comuns que a gente observa a pessoa traz toda aquela barreira sanitária direitinho bota o cartaz tudo e bota uma torneira que a pessoa bota a mão então eu higienizei a minha hora que eu fechei já era minha higienização eu vou ficar eternamente nunca então a torneira nacionária automática é fundamental existem vários modelos não tem um modelo só tá então é aquela história eu sei o que eu tenho que seguir mas o que eu vou usar o meu poder adjetivo vai determinar qual aparelho eu vou ter dispensador de sabonete líquido para a toalha então sabonete líquido sim nunca sabão em pedra sabonete líquido mas não sabonete com cheiro tem que ser neutro e às vezes a gente vê né quantas no caso de joristeia todo aquele cuidado do agricultor do agricultor a esposa vai lá e faz aquela toalhinha branca e e borda né beliponário o seu João e vai usar e não pode você vai usar isso no seu banheiro na sua casa para suas visitas lá é papel toalha descartável tá pode ter o dispensador de álcool isso não precisa necessariamente estar ali na barriga sanitária mas pode estar sendo incorporado o dosador de cloro na água isso se for passível de ser feito muitos abastecimentos vão ter água colorada muitos não então se eu não tenho eu vou ter que ter esse dosador de moro e os equipamentos que são de aço inoxidável existe um um material uma liga específica para alimentos que é o ASI 304 então não é qualquer aço inoxidável tá então eu preciso ter esse cuidado muitas vezes você vai ver lá no equipamento uma mesa custa 300 e a outra mesa custa 500 porque a diferença as duas são do mesmo jeito do mesmo tamanho do mesmo material é que o material muda tá existem diferentes qualidades de aço inoxidável próximo aqui está com o centrífico me desculpem foi falha de usar palestras de muitas outras trajetórias mas no nosso caso a gente não usa aqui é só para mostrar diferentes exemplos dessa área de isolamento então isso é para não entrar animal então eu posso ter a unidade de extração mas eu tenho que ter esse isolamento como você vai fazer ele e de acordo com a sua capacidade é só para você esse tempo próximo aqui é o que a gente chama de áreas de barreiras sanitárias e o que a gente vê que está certo que está errado algumas coisas ali é uma pia uma torneira e do lado não é um tanque é o que a gente chama de lava-bota eu venho do campo estou de bota e tenho um lavador de botas mas a torneira ali ela não é de acionamento automático aqui ela era e ela tinha e ali também não tinha um dispensador de papel ou toalha e nem um de sabonete líquido ali era uma saboneteira aquela saboneteira comum aqui embaixo o detergente ali que com certeza não é neutro e está numa condição ali que ainda tem muitas coisas a serem feitas não são coisas muito complicadas mas ainda falta ali e ali do lado esquerdo tem um exemplo de algo que foi considerado em todas essas situações os dispensers a torneira só que ali está com uma torneira de abertura na mão por isso que tem a sede e está errada então a pessoa tem aceitou e esqueceu da tal da torneira de acionamento automático próximo está acabando gente aqui um ambiente vamos dizer assim correto eu tenho a lixeira com tampa acionamento no pé tenho a torneira de acionamento automático tenho dispensa de absorvimento líquido para a toalha e o lavarópolis tá então assim não é uma coisa absurda fazer isso concorda comigo né eu poderia fazer uma estrutura muito maior né a cerveja rata mas eu faço com básico e eu tenho que conseguir fazer a minha higienização correta tá bom próximo aqui aquela questão da evitar contaminação cruzada né então a gente tem a entrada da matéria prima aqui nesse caso é por um óculo né chamado de óculo eu só faço o produto mas eu não tenho acesso a água interna quem está lá dentro que já foi já tomou banho já está devidamente paramentada ele quem recebe quem vem do campo não faz isso não entra lá a pessoa pode até entregar depois vai para a higienização vai passar pela barriga sanitária vai vestir e vai entrar mas ela não entra direto tá então é só pra vocês verem essa questão do do cuidado da entrada dos manipuladores próximo aqui a dos equipamentos essa daqui são imagens de uma unidade de extração lá em Mossoró de um meriponicultor referência para muitos era o doutor Paulo Menezes ele infelizmente faleceu nos deixou mas a gente teve a grata satisfação de conhecê-lo inclusive de trazê-lo nos seminários de Franca os primeiros seminários de meriponicultura e a gente trazia sempre meriponicultores de outras regiões para mostrar sua experiência suas regionalidades na época o doutor Paulo foi a primeira pessoa que conseguiu colocar mel de adereço em ferrão mel de jandaíra em comércio na cidade de Mossoró então ele fez realmente uma unidade de extração dentro do quintal dele esses equipamentos ele mandou fazer não tinha nada não tinha nada na época e são decantadores o que vocês estão vendo de interessante desses decantadores? o que é diferente? aquele decantador que já tem controle ele parece ser mais gordinho maior o que esse tem? eles são cilindros com uma uma circunferência relativamente pequena mas altos não é? o que ele fez quando ele faz isso? ele aumentou o que? a coluna que a gente chama então ele deu mais espaço para que as sociedades caminhem o mel por mais tempo se eu fizer algo com pegar a mesma capacidade desse decantador e botar em outro formato talvez eu teria uma coisa larga mas baixa então eu teria uma coluna pequena então o tempo e espaço que a partícula ia percorrer o tempo ia ser curto e o espaço também então eu poderia ter um aumento que eu não conseguisse separar tudo então houve um cuidado nesse caso de pensar nessa característica física dos produtos que a gente está trabalhando então ele é um óculos aqui as paredes são revestidas por piso cerâmico azulejo aqui a questão da mesa também de aço inóxido aqui a peneira é uma visão que vocês têm uma ideia que não é algo tão assim fora da nossa capacidade tá? esse daqui é o equipamento que eu poderia ter deixado lá atrás ficou fora de ordem mas é o equipamento que eu citei ele é usado pra será que eu conto? melhor não né? pra finalidades hospitalares pra tirar certos substâncias que estão no interior das pessoas é o nosso equipamento pra tirar o muco ele tem nada mais é do que uma roupa de pressão uma roupa de vácuo desculpa que cria uma diferença de pressão e eu sou o produto tá? mas é um equipamento que a gente tem realmente utilizado bastante e a gente entende que seja muito correto de a gente estar utilizando pra gente estar gerando contaminação e esse aqui é o mesmo que uma bomba de diferença de vácuo mas ela é acionada por um ênfone então ela teria é manual tá? é mais barata mas ao mesmo tempo depende muito do dimensionamento da sua produção você tem pouca coisa tudo bem você tem muita outra não é o equipamento que as pessoas vão extrair mel por exemplo de jatai né? porque senão a pessoa vai ficar doidinha vai ficar o dia inteiro vai ter o dinheiro aberto porque o pote é muito pequeno né? então é utilizado pra normalmente pras menícolas que tem potes maiores né? no caso da diabetes que a armazenamento a própria construção né? a arquitetura do ninho não permita isso você vai ter que fazer a retirada a abertura e normalmente fazer a inversão ou da melgueira ou daquele material todo que foi retirado que você vai botar na peneira e por escoamento diferença de gravidade a gravidade vai agir e vai sair o mel tá bom? vantagem desse nós deixamos a melgueira praticamente pronta ainda eu abri os potes mas eu não danifiquei os potes então o retorno o trabalho que as abelhas vão ter é muito menor então cera lembrem que ela é tão importante para as abelhas como os produtos que elas consomem né? o mel e o pó se eu não percebo isso eu estou gerando desgaste energético desnecessário para essas abelhas que elas vão ter que fazer cera vão ter que gastar energia próximo aqui aí o armazenamento de produto acabado alguns exemplos né? não tem problema nenhum de botar óculos porque o mercado está aí o mercado se expandiu tem muitas pessoas graças a Deus conseguindo fechar esse ciclo porque é difícil primeiro que é muito difícil produzir mel todo mundo acha que é fácil não é eu tenho que estar num lugar muito bom com recurso e livre de possibilidades de contaminação porque não adianta nada produzir o mel que vem pode ter contaminação então produzir mel não é fácil em todo lugar eu consigo né? mas tem muitos que estão conseguindo e fazendo os seus processos de agregação de valor porque quando você chega num momento né? nessa fase você está agregando valor ao produto tá? aqui é o local de armazenamento do produto que a gente chama produto acabado é um produto que fica um tempo ali pra depois ir pra pro ponto de pena no caso do mel não sei se todos viram isso mas acho que vai ter uma resolução no caso da nossa resolução aqui de São Paulo a gente estabeleceu os processamentos diferentes tipos de processamento no caso do mel considerado in natura na verdade o único processamento que ele sofreu foi ser extraído do pote né? e ser envasado então a gente chama de mel in natura o mel que está mais próximo da característica original dele e aí necessariamente ele tem que ser acondicionado sob refrigeração então não é que o processamento é de refrigeração eu vejo muito esse equívoco as pessoas ah é mel refrigerado não o mel é in natura ele é armazenado sob a condição de refrigeração não é um processamento é um armazenamento tá? próximo se ele passou por outros processos ele poderá até vir a ser mantido em temperatura ambiente tá? então aqui mais uma vez esse exemplo de diferenciação acho que o setor está evoluindo muito a gente falava isso acho que o primeiro seminário que a gente fez lá em Franca teve um curso em 2009 depois a gente fez em 2010 já se passaram 12 anos era muito difícil a gente ver imagens dessa né se evoluiu muito na questão da apresentação do produto se entendeu que a gente está trabalhando com um produto muito nobre para que depois de todo esse cuidado que a gente teve eu bote numa embalagem porcaria que não enaltece as características de a gente eu tenho que trazer isso no produto tá? próximo a questão da mutulagem que eu citei ali na resolução número 52 da Secretaria de Agricultura de 2017 até a gente foi há 3 anos que vocês lançaram a resolução do programa e em 2017 a gente lançou a resolução do mel então você vê como o dia da abelha e os marcos tá ficando importante porque sempre a gente tem uma novidade ali e foi lançada a resolução foi feita a divulgação e no artigo 11 ele trata da questão da rotulagem tá? então aqui tem todas as questões que estão colocadas ali como requisitos para que o voto seja correto e ali não sei se vocês estão vendo ali embaixo volume então até hoje por mais que a gente veja que o setor se evoluiu o setor tá muito mais vamos dizer assim próximo das questões de regulamentações a gente vê a grande maioria dos merdas da abelhaça e ferrão e a unidade é grama e tá errado porque na resolução diz que o mel da abelhaça e ferrão por ter que ser mais líquido a unidade é volume então é mililitro é litro não grama não quilo e a gente até hoje a gente vê outros inclusive aí circulando com essa questão esse adendo aí e aí vocês estão vendo ali abaixo da data de envase produzido por tal isso aqui é um outro fictício serviu só de exemplo não que ele esteja circulando ali só pra gente ter um modelo e ali tem produzido tal x eu ainda gostaria muito de a gente conseguir ter essa pauta no Ministério da Agricultura porque hoje porque hoje o que que se buscou viu que é muito difícil criar aquela estrutura de extração só pra mim então a gente tá vendo um movimento de que entrepostos que estão normalmente bociosos né eles estão fazendo o trabalho de envase e processamento de mel e produtos da abelhaça e ferrão o que tá perfeitamente correto não tem problema algum só que por uma questão legal sabe como tá aparecendo o rótulo produzido por o endereço do entreposto e a gente tá querendo trazer essa pauta e dizer assim não ele não foi produzido lá ele foi produzido pelo teleponicultor no mercado que tá registrado lá no GDAV então assim produzido é uma coisa processado é outra ou envasado é outra coisa então eu entendo que o correto deveria ser produzido por aonde que tem ele foi produzido e envasado ou processado por pronto tá todo mundo ali não tem problema nenhum mas eu acho um até um desrespeito ao produtor que não tem nem mais a condição de mostrar que ele que produziu aquilo por uma questão legal então assim vamos olhar pra isso acho que a gente teria condição de até não sei se a gente consegue fazer isso no âmbito do Estado ou talvez a gente tenha já batido lá na câmara sitorial lá no fevereiro batido pode dizer já levamos a pauta mas é só que eu aproveito pra gente falar isso porque acontece e as pessoas às vezes não percebem e a gente tem que estar sempre buscando uma melhoria e principalmente a trazer essa identidade o reconhecimento do trabalho de quem evitando o trabalho para o Melzinho chegar ali no pode sim tá bom é nem nem é outro campo além do que eu falei a regulamentação é o mínimo eu posso ir além então quando eu penso em certificações talvez de identidade de identidade de identificação geográfica de denominação de origem é algo a mais que eu estou fazendo estou agregando situações que antes não estavam previstas na analisação mínima tá bom próximo aí a questão da unidade de extração a gente tem uma uma proposta também de fazer unidades de extração regionalizadas descentralizadas pode ser usado o container é algo que a gente também tem projetos para tentar baratear o custo sempre buscando que o pericultor se sinta que ele consiga fazer que ele tenha acesso a gente ficar postando uma coisa toda perfeita em que a pessoa olha e fala assim ah legal isso é para quem é rico eu não consigo então não tem sentido a gente tem que buscar mas principalmente a gente entender que num processo desse eu não vou criar uma estrutura toda só para mim né porque ela vai ficar parada provavelmente dez meses do ano então assim é muito oneroso manter uma estrutura que fique parada quase todo o ano por que não ter estruturas associativas coletivas em que aquela micro região usufrua da mesma estrutura é possível dar trabalhinho mas é possível a gente tem os registros a pessoa foi lá usou no dia tal tal mel vem lá no decantador o outro vem usa tal pega o ambiente limpo o outro devolve limpo assim é possível e até deve ser estimulado e a gente não colocou mas teria a questão também das unidades de extração móveis que era um pleito antigo a gente conseguiu duramente que fosse inserido no processo de revisão do FASCO-A que é um regulamento de identidade de inspeção sanitária dos produtos de origem animal e hoje a gente tem essa condição também porque a gente quer realmente dar a condição de que os pediponicultores que estejam em regiões isoladas consigam fazer o fechamento desse processo se ele não consegue é muito mais difícil para ele gerar renda e perceber que a atividade pode ser um grande incentivador de qualidade de vida então as unidades móveis eu vejo com muito bons olhos eu acho que não é uma realidade ainda do nosso estado até do nosso país mas é muito comum em outras situações próximo então é isso gente fiz esse caminhozinho todo óbvio que boas práticas a gente dá treinamento a gente fica dias falando temos mais detalhes pode voltar lá por favor você pode botar no no tela cheia fazendo um favor que estão pedindo para pegar o contato porque na verdade tinha até outros isso aqui eu tenho contato da Embrapa aqui pela Missamba eu sempre gosto de mostrar isso gente isso aqui é uma interação né abelhas plantas produtos frutas alimentos as coisas não estão dissociadas próximo querido por favor pronto isso aí é só para finalizar acho que juntos por uma agricultura forte é um isolamento que vem batalhando tá difícil tá difícil no estado de São Paulo falar a palavra junto tá muito difícil tá muito difícil as pessoas infelizmente buscam caminhos mais isoladas de forma independente e a gente vê que isso cria assim um caminho mais dificultoso né temos agora outros processos associativos ocorrendo que é muito bom quanto mais melhor e assim a gente vai evoluindo pensado daqui uns 10 anos a gente volta no dia nacional na beira falando que tudo isso virou realidade gente muito obrigado espero que minimamente trazido o assunto para vocês não se esgotam vão atrás tem muita coisa mas eu acho que é só para vocês terem uma noção do cuidado que a gente está com esses produtos maravilhosos também de uma maneira muito carinhosa especial agradecer uma salva de palmas ao Adriano lá onde está na cabine lá por favor e aí Legenda Adriana Zanotto